Agora você vai ver aqui no quadro Altos de Minas São Pedro do Serro, visto de cima. A cidade é muito interessante, tem a Igrejinha Velha, a Matriz e tem também várias lagoas naturais maravilhosas. Elas participam de um grande acervo do Rio Doce. Você vai adorar. Tem muitas novidades que você só vê aqui. Altos de Minas no viajandocontoledo.com.br Altos de Minas Altos de Minas Altos de Minas Altos de Minas no viajandocontoledo.com.br